3, 2, 1, ação! É a saudade que bate no coração de qualquer filião. Nós vimos os reis e os confrados nos cucos e viemos perceber o que é que se está a passar. Começamos este domingo da melhor forma, que é com o carnaval. É verdade, é verdade, ele está aí, ele anda aí, eles anda aí. Qual é o papel dos confrados aqui nesta minissérie carnavalesca? Bom, a Real Confraria tem o... como a Real Confraria tem aqui a tarefa de coordenar toda esta série, toda esta minissérie. Esta minissérie tivemos a ideia de a fazer em conjunto com a Promo Torres, atendendo às circunstâncias, que a gente já sabe, não é, que não vamos falar mais, mas pronto, o ano passado já se fez uma minissérie só com os reis, que aí estavam mesmo confinados e que não havia a mesma hipótese de ninguém sair e tal. Este ano, uma coisa mais ligeira, também a época está a melhor do que estava o ano passado, mas apesar de não haver carnaval organizado, há uma... julgo que vai haver já muita gente na rua e tudo. Isto já é um bocado trazer os grupos para junto da confraria, trazer os grupos também para estarmos todos juntos e podermos usufruir em conjunto destes momentos, que são sempre momentos engraçados. E a minissérie, eu julgo que vai ficar boa, o guião é bom, que as nossas... Menos criativas, não é? As nossas mentes criativas são muito criativas, e agora é só esperar para ver o produto final disto, porque acho que... Que dia é que sai, que dia é que sai? Ah, eu isso ainda não sei dizer. Não acredito. Há de sair aqui para os dias. Há de ficar atentos. Pois, exatamente. Eu já vou perguntar. Não, e vamos dar notícia disso, vamos dar notícia disso entretanto, mas não sei, para cá sinceramente não sei qual é o dia, há de ser ali nas vespas do carnaval, com certeza. Obrigada, até já. Muito obrigado também. Ah, isto é corujete? Eu não tinha dado por isso. Não. Suspira. E a porcaria da rede? Diana, na verdadeira pergunta, estamos aqui a gravar uma minissérie, que já tem nome. Sim, a minissérie de carnaval deste ano chama-se Torres Medras, cidade da Folia, e é uma continuidade à homenagem que o próprio monumento faz, portanto, a todos os torrentes. Como é que surgiu, assim, esta ideia de criar uma minissérie de carnaval? Através de um desafio da confraria, com o fio condutor do ano passado, onde fizemos aquela minissérie de confinamento, e que retratava a vida dos reis em período de confinamento, e ajudava as pessoas a sentirem-se com companhia em casa, porque ninguém podia sair, e com o fio condutor de uma mensagem muito bonita, criámos a segunda temporada, e vamos chamar-lhe assim, que vai sair este ano. Eu ia dizer que estou na presença da Faz Tudo, o que é que isto quer dizer? Verdade, a Faz Tudo é que faz mesmo tudo, não é? Pronto. Aguião, cenário... Tudo, tudo um pouco, porque nestas coisas tem que haver sempre um fio condutor, não é? Pronto. E faz tudo como o nome indica, está em tudo o que é cena. No bec, à frente, está em todo o sítio, portanto... Mas é assim que se faz um trabalho como este. Pronto. É com toda a gente a colaborar. Eu acho que é a pessoa indicada para dar aqui um teaserzinho lá para a malta ver o vídeo. Pois sou. Esse... Quero aí um bocadinho do... Sim, suscitar curiosidade nos torrienses. Pronto, então é assim. Mais uma vez, não é? Nós, este povo folião, esta parte da organização, pronto, não vai sair à rua. Saímos como espontâneos, não é? Nós, como temos a Real Confraria, os reis connosco, resolvemos realmente fazer qualquer coisa para que os torrienses tivessem um miminho, não é? Desta parte organizativa. E fizemos realmente... A ideia deste guião foi juntar as associações todas de carnaval. Porquê? Porque cada vez mais sentimos que o carnaval faz-se com todos. E as associações são como uma família. E é isso que nós queremos mostrar. Portanto, a Real Confraria, que é uma instituição, uma entidade, mas quis reunir tudo o que era a associação de carnaval. E foi neste sentido que se fez este guião. Pronto, um guião com muita sátira, com muita brincadeira à mistura. Carnaval ninguém leva a mal, não é? Ninguém leva a mal, ninguém leva a mal. E que pronto, e que eu acho que vai ser uma coisa muito engraçada, que as pessoas vão gostar imenso, imenso. Está muito vivo. E que acaba de servir como alento e também como alguma diretriz, não é? Para este carnaval. Exatamente. É mesmo essa a ideia, portanto. Porque nós temos um problema, portanto, ao não haver organização, os reis não vão chegar à cidade. Mas era uma pena os reis não aparecerem. Portanto, vão aparecer desta forma, online, não é? E tudo isto eu acho que vai suscitar nas pessoas aquele bichinho carnaval. Vai-lhes ficar um bocadinho no coração o nosso carnaval, que está sempre presente todo o ano. E foi esta brincadeira que se resolveu fazer, pronto. Foi muito intensivo isto, porque foi tudo filmado num dia. Não foi fácil. Começámos às 6 da manhã, acabámos quase à meia-noite. E eu acho que... mas que valeu a pena. Foi muito, muito exaustivo, mas valeu a pena. Só o esforço que aqui está já é mais do que razão para verem, não é? É verdade. Não percam. Ainda não sabemos quando é que vai passar. Eu ia perguntar agora. Pois não sei. Isto vai ser também uma agradável surpresa para todos, mas não percam que vai valer a pena. E um bom carnaval a todos. Afinal, é isto que se passa aqui e não é assim tão estranho os raios estarem nos cucos. Fica atento às redes sociais. Já sabes, está tudo curioso e em pulgas. A folia está de volta.